Antes dos trinta, é encrenca Só queima a fita, só mingua Ou só depois dos cinquenta Antes não pinta, não vinga, não pega Se quer esquenta Não se afica, só gringa, gringa É coisa tão modorenta Não se entrega, não liga, não liga Se brinca só, atormenta Antes dos trinta, não tringa Não tringa, bom, só depois dos sessenta Como diriam as línguas Antes dos trinta, não conta Além de nunca dar trégua No máximo, só pronta Não se conforma, complica Excesso de adrenalina Carrega o reino Na barriga Acha que tu domina Pensa que a vida é cinema Que passa de um problema Antes dos trinta, é problema Não só depois dos trinta, até sessenta Sessenta Depois dos trinta, sessenta Até sessenta, sessenta Depois dos trinta, sessenta Que passa de um problema Hum, hum, hum Cuau, ah, hum as maldia Agora vai linda, vai linda Mas línguas Antes do sítio, tá vendo? Entra Só queima frita, só minga Vamos lá, depois Do sítio, é Não vinga Não pega Se quer esquenta Não se aplica Só gruda, gruda É coisa tão madureta Não se entrega Não liga Não liga, se brinca Só a torta Antes do sítio, tá? Não brinca Não brinca, bom, só depois Do sítio, tá? Como diria, é o máximo Antes do sítio Além do sítio, é o máximo É o máximo Só gruda Não se conforma Complica Excesso de adrenalina Carrega o peito Acha que tudo Não liga Pensa que a vida É cinema Antes do sítio, é o máximo Antes do sítio, é problema Vinhá, 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 vinhá Aí, vinhá Vinhá, vinhá 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 Obrigado.